Seguradas, mantenham a conduta. Inimigo capturou C. Utilizando o sinalizador de inserção tática. Sinalizador de inserção tática aliado desativado. Crash autorizando o envio de helicóptero de franco atirador. Spectre apagado. Venham pegar. Perdendo Alpha. Perdemos Ar. Zero apagado. Perdendo Bravo. Tomando C. Charlie assegurado. Tomando A. Ligando inserção tática. Todas as localizações asseguradas. Defendam suas posições. Perdendo Alpha. Utilizando o sinalizador de inserção tática. Perdendo C. Perdemos, Charlie. Asegurando A. A assegurado. Inimigos estão destruindo o nosso sinalizador de inserção tática. Perdendo Bravo. Inimigo neutralizado. Alvo já era. Despachem um vante para minha área. Asegurado. Tanto. Tanto. Espirado. Usando inserção tática. Área de risco. Usando inserção tática. Área de risco. Perdendo o A. Asegurando o Charlie. O inimigo tem Alpha. Se assegurado. Nosso sinalizador de inserção tática está desativado. A vitória está próxima. Encerrem e vamos para casa. Intervalo. Procedimento operacional padrão. Como treinamos? Capturem o objetivo. Tomando o Charlie. Por ordem de chegada. Charlie assegurado. Passamos à frente. O inimigo tem A. Inimigo capturou Bravo. Tomando o B. Bravo assegurado. O inimigo tem B. O inimigo tem B. O inimigo tem B. Juno disponível. Tomando Bravo. B assegurado. Baixa de espectro. Tomando Alpha. Localizações asseguradas. Mantenham a conduta. Perdendo o C. Perdemos o C. Sinalizador de inserção tática aliado desativado. Dardo pronto para envio. A unidade canina deixou a área da missão. Perdendo o Bravo. Gancho anulado. Dardo explosivo lançado. Falha no Dardo. Asegurando o C. Todas as localizações asseguradas. Defendam suas posições. Perdendo o A. Inimigo capturou o A. Perdemos Charlie. Asegurando o A. Alpha assegurado. Iniciar atividade de vigilância com Vant. Perdendo o B. Perdemos o B. Reforço tático disponível. Tomando Charlie. C assegurado. Perdendo o Alpha. Asegurando o D. Enviamos o A. Perdemos o A. Iniciar atividade de vigilância com Vant. Sinalizador de inserção tática aliado desativado. Perdemos o A. Inimigo capturou o Charlie. Perdendo o B. Asegurando o Alpha. Alpha assegurado. Ative as ofensas. Inimigos destruídos. Asegurando o C. Perdendo o Alpha. O inimigo tem Alpha. A cápsula de suprimento está aqui. Perdendo o C. Perdemos o C. Iniciar vigilância com Vant. Tomado C. Asegurando o Charlie. Charlie assegurado. Comando. Crash solicitando envio de helicóptero de Franco atiradores. Comando. Lance um Vant. Tomando o A. Localizações asseguradas. Mantenham a conduta. Perdendo o Charlie. Perdemos o C. Todas as localizações controladas. Se protejam e detenham eles. Perdendo o Alpha. Estamos quase lá. Tornem o oficial. Perdemos o Alpha. Perdemos o C. Perdemos o C. Perdemos o C. No chão. Objetivos da missão concluídos em todas as frentes. Mais é o C. Baixa ponta do invierno. Ouぶce par. Oh! 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti